Como resolver esse cubo, os cubes? A gente vai fazer esse cubo aqui em três etapas. Primeiro a gente vai fazer uma face, que eu vou escolher aqui a branca, colocando aqui os cantos. Depois a gente vai fazer os cantos amarelos. E por último a gente vai acertar os meios. A gente vai usar somente um algoritmo. O algoritmo que a gente vai usar vai ser esse. Eu gravo assim, sobe, sobe, desce, desce. Eu começo aqui do lado esquerdo. O algoritmo que a gente vai usar é esse. Sobe, sobe, desce, desce. Esse é o algoritmo principal e único que a gente vai usar para resolver esse cubo aqui. E agora eu vou embaralhar ele para a gente começar a resolver. Pronto, o cubo está bem embaralhado. E agora eu vou procurar aqui um centro branco para fazer aqui os quatro lados brancos. Nesse primeiro momento não tem algoritmo. A gente vai aproximando conforme a... Mas tem que prestar atenção. E quando for aproximando a gente tem que combinar esses lados aqui. Laranja com laranja. Agora eu tenho que botar aqui um que tenha verde. Deixa eu procurar aqui. 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 Verde com verde. Laranja com laranja. Agora o último aqui. Deixa eu aproximar. Pode ser que aconteça isso. O último nunca vem certinho. Vou te dar uma dica para resolver esse último aqui. Está vendo aqui que... Essa face branca está para a direita. O que você vai fazer? Esse lado direito aqui, esse canto. Você vai descer. Desceu. E esse lado branco aqui, que está para a direita. Também desce. Desço duas vezes. Agora aquele primeiro lado branco que você desceu. Que está aqui atrás. Vai subir. E quando eu subo. Esse aqui muda de eixo. E agora eu vou subir. Aqui. Agora sim. Certinho. Fiz a face branca. Com todos os lados certinhos aqui. Combinando. Agora a gente vai fazer. Os quatro. Cantos amarelos. Por enquanto. Não estou preocupado com o centro aqui. Estou preocupado com. Os cantos amarelos. Nesse caso aqui. Não tenho nenhum canto amarelo para cima. Olha aqui. Eu tenho dois cantos aqui. Juntos. Do lado. Para fazer o algoritmo. Eu vou manter na minha mão esquerda. Esses dois aqui. Esses dois aqui. Se acontecer de aparecer dois lados amarelos para cima. Tipo aqui e aqui. Eu vou fazer nessa posição aqui. Vou manter aqui. O amarelo para cima. E aqui o amarelo para cima. E fazer o algoritmo. Como nesse caso aqui. Não apareceu nenhum amarelo. Eu vou fazer. O algoritmo com esses dois amarelos aqui para a esquerda. Esse aqui para trás. Esse aqui para frente. É o mesmo algoritmo do início. Que é. Desce. Desce. Sobe. Sobe. Dessa forma eu consegui subir. Todos os amarelos. E repara aqui. Todos os cantos. Já estão combinando. Somente um centro está certo. Que é o branco. Todos os outros centros estão errados. Agora. A gente vai trocar de posição. Somente os centros. Os cantos vão permanecer certinho. Mas. Em qual posição que a gente vai fazer o algoritmo? A gente vai procurar. Um centro. Que tenha que subir. Por exemplo. Aqui em cima. É a face amarela. Porque os cantos. Estão me mostrando que é amarelo. E o centro amarelo está aqui na minha frente. O algoritmo. Ele vai jogar esse centro amarelo para cima. E esse centro verde aqui. Vai jogar para trás. Então. Essa linha aqui. É que eu vou me preocupar. Porque. Esse centro amarelo vai para cima. Esse verde vai para trás. E esse vermelho que está atrás. Vai vir para a minha frente. Vai ficar errado. Mas eu vou acertar duas aqui. E vamos repetir o algoritmo. Sobe. Sobe. Desce. Desce. Mas. Você fez uma vez. E agora a gente vai virar para trás. Vamos virar duas vezes. Virou para trás. E repete o algoritmo. Sobe. Sobe. Desce. Desce. Aqui a gente acertou o lado verde e amarelo. E temos aqui. Três. Centros errados. E agora a gente vai ver em que posição que a gente vai fazer. A face azul está para cima. E o centro azul está na minha frente. Eu vou subir o centro azul. O centro vermelho vai para trás. E o laranja vai vir para a minha frente. Nessa posição aqui. Vou fazer. Sobe. Sobe. Desce. Desce. Agora eu giro duas vezes. Jogo esse azul aqui para trás. E faço o algoritmo. Sobe. Sobe. Desce. Desce. E está pronto o cube. Somente com um algoritmo. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E curta aí. Obrigado por assistir o vídeo.